Gente, acabou de amanhecer o dia, em 6 horas mais ou menos, estou aqui nos pastos buscando minhas vacas para tirar leite e vou aproveitar quando chegar lá, vou mostrar para vocês, hoje está a bezerrada que nasceu do touro, desse novo touro brafo, né? Um dos bezerros já é isso aqui, na verdade isso aqui eu acho que até mostrei nesse dia já, é isso mesmo, já mostrei essa vaca, né? É recém-parida, bora! E a bezerra dela está aqui, eu não prendi ela ainda, até agora eu não estou prendendo, já está indo aí quase para 8 dias eu gosto de prender depois dos 8 dias, quando os animais estão bem estruturados mesmo, só que mesmo assim eu tiro o leite da vaca, né? Toda vez que eu chego lá, eu aplico a medicação e eu tiro o leite dela, tranquilamente, tá? Então ela dá uma boa quantidade de leite mesmo, dormindo junto com o bezerro, tá? Então já que ela está dando uma boa quantidade de leite assim, eu não preciso tirar o bezerro com muita pressa, né? Agora se ela não me desse leite nenhum, aí eu tiraria o bezerro para fora, separaria dela para poder eu tirar o leite no outro dia, né? Mas agora dá para aguentar aí seus 8 dias tranquilo, deixa eu procurar as outras por aqui As outras já estão indo lá embaixo, olha lá onde as outras já vai Agora A canafista está indo ali mais a bezerra E as outras já estão chegando lá na represa Aqui está o touro, gente Nosso touro brafo, tá? É esse aqui, o pai da bezerrada, né? Então nós vamos chegar lá e mostrar para vocês a bezerrada E aqui, o touro está aqui, coisa linda Olha o jeito desse touro, cara Olha para aí Parece uma bola, gente A grossura desse touro é coisa incrível de se ver Olha aí, olha Olha a olhada nesse touro Aqui está uma vaca que eu até mostrei Era nos vídeos há poucos dias atrás, né? Que a gente tinha pegado nenhuma dívida e tal Para ver se tinha alguma utilidade aqui, né? Mas agora eu já vi que não dá É uma vaca já velha e não serve mais para praticamente nada Já deu problema nos peitos Então essa vaca já foi descartada, tá? Só falta só eu entregar para o dono Olha aí Olha aí, uma vaca muito grande Uma raça boa, né? Para leite Mas já deu o que tinha de dar Foi descartada logo mais Eu levo ela embora daqui Bom, gente Chegamos aqui no curral O sol já está saindo ali já Essa aqui, olha Uma vaca que acabou de parir também tem uns oito dias E hoje, hoje, tá? É o primeiro dia que eu prendi o bezerro dela aqui, olha Olha o bezerrinho dela Porém está encosta daqui na madeira E tem as brechas da tal Olha aí, a cabeça dele Já estou vendo que ele mamou em algum peito dela ali Ou pelo menos apareceu que sim Essa eu já prendi E por quê? Porque essa dá pouquinho leite Essa daqui dá uma, sei lá Vaquinha aí de seis litros aí talvez para trás, né? Hoje não Hoje ela não vai dar seis ainda Mas ela chega daí próximo de seis Quando ela estiver aí alinhada mais à cria dela É a segunda cria que eu estou tirando o leite Sendo que ela não é a segunda cria, né? Já comprei ela nesses tempos já com Já parida, né? Quando eu comprei ela Ou melhor, já tinha parida alguma vez, tá? E olha aí que bezerrinha Coisa linda Filha desse touro brafo, gente, ó Olha aí Nasceu até com a cor branca, né? Mais chuviscado de marrom Tá? Daqui a pouco eu acabo de mostrar ela para vocês direito Quando eu soltar aqui para mamar Bonita a bezerra Grande Linda, linda, linda Olha aí, ó Muito bonita Boa E aí E aí E aí E aí Isso aqui é uma vaca só com três peitos, gente. Desde quando eu comprei ela, né, que eu já sabia, ela só tinha três peitos, né? De nascença, né? Ela já nasceu sem o peito, não é problema de doença, mastite, nem nada, tá? Bom, aqui tá o primeiro dia que nós vamos mexer com ela, pra mim ver se ela vai compensar. Hoje sendo o primeiro dia, eu não vou tirar 100%, porque o bezerrinho precisa de, pra uma mudança não ser muito brusca, né, faltar leite nesse horário pra ele. Então eu tiro, mas deixo aí uma quantidadezinha, porque se não o bezerro sente, né, de uma vez assim. Então, e aí conforme eu for tirando, eu vou tirando, e o bezerro vai crescendo, eu vou tirando cada vez mais um pouquinho, né? Mas hoje eu não tiro 100% não, eu deixo uma quantidade pra o bezerro. Mas eu preciso também tirar um pouco até, bastante, pra ela, estimular ela a produzir mais, né? Se eu deixar muito leite aqui também, o bezerro mama, durante o dia não quer mamar mais, e aí ele, aí o organismo da vaca não estimula, né, a produzir bastante, porque vê que já tá sobrando, o bezerro não tá querendo. Então hoje, durante o dia, o bezerro tem que ficar o dia inteiro mesmo, é, estimulando ela, né, o tempo todo a querer mais leite, querendo mais leite, e aí ela vai entendendo que precisa produzir, o organismo dela começa a produzir. Aí vai produzir a quantidade suficiente pra ele mamar durante o dia, e, a durante a noite, e a reserva pra nós tirar no outro dia. A vaquinha com três peitos, se ela der quatro litros, hoje já é muito. Hum, acabando aqui, não vou nem tirar mais. Tá aqui, ó, remédio de quatro litros hoje, tá? Então, quer dizer, primeiro dia que nós estamos tirando, tá dando quatro litros, aprendi ontem à noite já, né, certamente, ela vai chegar ali, ser os seis litros de leite tranquilo, tá? E agora, eu até esqueci, mas eu tenho que tirar o leite daquela, ó, o bezerro dela tá junto com ela, e pode ser que ele mame a qualquer momento, né? Então vamos tirar o leite daquela, e depois nós vamos olhar a bezerrada que tá ali, tá? Agora essa daqui, gente, eu já nem sei de quem que é esse bezerro. É uma bezerra também, uma fêmea. Olha, eu tenho hora que eu tenho dúvida se é filho desse touro brafo, ou se ele é filho de um nelore, um misticinho de nelore que passou pra cá, de um vizinho aqui, um garrotezinho comum, simples, né? Eu, até agora, pra falar a verdade, não tenho certeza, gente. Tá? Tá aí, ó, é uma bezerrona também, tá bonita, tá bonita demais, né? Animal bem cuidado, fica bonito mesmo. Tirei ali o leite, E agora nós vamos soltar os bezerros. Oxê, Zia, mas você não come assim, agora vai soltar os bezerros. Eu não tiro o leite usando o bezerro não, tá, gente? O bezerro ele só mama depois que eu acabo de tirar o leite. Aí eu solto ele junto com as vacas, né? E olha aqui, ó, que bezerro lindo, ó. Esse aqui é o filho de uma vaca branca. Vaca branca. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui mais os outros. Olha pra cá, ó. Esse já é filho do brafo, tá? Então deixa eu mostrando aqui pra vocês saberem. Esse aqui já é o primeiro? Ou não é filho desse brafo? Mas é sim, esse aqui já é filho do brafo. Aquela dali, Aquele dali, né, no caso. Mais outro, ó. Parecido, né? Bem parecido, ó. Praticamente igual. Filho também do brafo. Esse daqui também. Filho do brafo. Tá aqui. E esse daqui já não é. Esse aqui é filho de uma vaca de compra. Esse aqui não é filho do brafo. É filho de algum touro nelore por aí. Esse aqui também é dessas vaquinhas que eu já fiz troca. Que eu comprei por último, né? Já não é filho de brafo, né? É filho do meu tabanel. Esse ali também não é filho do meu tabanel. É filho do brafo mesmo. É aquele dali também, ó. Olha lá. Na verdade, filho do brafo mesmo é só aqueles dois, tá? Desse brafo agora, né? Esses dois ali. E esse aqui, ó. Agora que eu lembrei. Esse daqui maior, acho que já nem é. Esse aqui já é do antigo que estava aqui, ó. Ainda é do antigo. Esse aqui. Se eu não estiver enganado. Mas enfim, é da mesma raça, né? São os dois iguais praticamente. A diferença é que o primeiro que eu tinha aqui, ele tinha um pouco de caracu. Enquanto esses aqui não tem... Esse aqui é brafo mesmo, né? Não tem caracu. E agora vamos soltar. Eles vão encontrar a mãe deles. Olha lá. Que bezerrinho bonitinho esse último aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Bora. Comecei a tirar leite dele também agora. Poucos dias, tá? Deixo preso. Ou melhor, não deixo... Não prendo, né? Deixo junto com a vaca. Vou trazendo. E aí depois começo a tirar. Depois de uns oito dias, mais ou menos. Tá aí. Bora. Bora levar na bezerrada embora. Agora fica junto com a mãe até cinco horas mais ou menos. Quatro e meia, quatro horas, cinco horas. Melhor, de quatro e meia pra cinco horas. Porque quatro horas eu ainda tô em casa, né? Eu espero ali até quatro e meia quase. Pra poder eu sair, pra poder pegar eles. Então até chegar no curral mesmo e sair. Quase que cinco horas, né? Precisando bater um remédio de mosca. Eu não tenho aqui agora, no momento. Tem que esperar pra comprar. Mas eu posso fazer também lá em casa um caseiro também, tá? Mas eu não fiz agora. Então vai ficar sem fazer. Aí. Então esses aí são os bezerros do nosso touro brafo. E agradecendo a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal Vida na Roça Oficial. Gostando do vídeo, deixa o joinha aí pra nós, tá? Inscreve-se no canal. Ativa o sininho pra receber notificações do próximo vídeo. Um obrigado a todos e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.